Como criar pinturas que saem da tela? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer esses quadros em relevo. O meu nome é Cissa, eu sou artista plástica, me conhecem por policromia nas redes sociais. E eu crio essas telas, esses painéis, onde a pintura sai e tem um relevo. Como se a pintura estivesse saindo da tela. Eu comecei fazendo esse tipo de arte, principalmente porque eu gosto muito de praia, do efeito das ondas do mar. E aí as pessoas começaram a me pedir se eu fazia ilhas, se eu fazia vegetação, se eu fazia parte do relevo também. Aí eu comecei a estudar sobre a geografia dos lugares, a topografia. Usei muito o Google Maps pra ver as curvas de nível. E pensei, ah, eu vou tentar. Se as pessoas estão me pedindo, eu vou tentar fazer essas encomendas pra elas. E aí eu fui desenvolvendo essa minha técnica, usando principalmente papel alumínio pra fazer os lugares mais altos. E quando essa misturinha seca, ela fica assim, durinha. E fica muito com esse aspecto de uma miniatura de floresta. E eu gostei, gostei muito de trabalhar com esse estilo de arte. E as pessoas começaram a pedir mais do que praias. E eu fui estudando e fui desenvolvendo minha própria técnica pra conseguir atender o pedido dos clientes. E aí depois eu fui me aperfeiçoando, fui levando isso pra outra direção também, pra uma coisa mais lúdica, mais criativa. E a época da minha vida, que eu comecei a fazer artes plásticas, eu não tinha um real. Eu tava muito falida financeiramente. Então eu acabei desenvolvendo técnicas pra gastar menos, pra não ter que usar os materiais importados, massas acrílicas e essas coisas super caras. A primeira técnica que eu vou mostrar é essa que eu uso pra fazer os mapas em relevo. Primeiro eu faço uma boa pesquisa. Eu uso muito o Google Maps pra saber como fazer qualquer tipo de maquete, principalmente ilhas. Quando você pesquisa um lugar no Maps, ele aparece assim, certo? Mostrando as estradas, achatado. Mas se você vier nesse quadradinho aqui, camadas, e mudar pra relevo, ele vai mostrar exatamente como é o relevo desse lugar. Então você consegue dar zoom e ver todos os formatinhos de rochas, montanhas e picos. E se você der mais zoom, você vai conseguir ver até as curvas de nível, que são esses desenhinhos assim, mostrando a altura. Esse lugar aqui tem mil metros. A coisa que eu faço é sempre desenhar a silhueta. Pra ficar mais fácil, você pode imprimir, recortar o formato da ilha e desenhar em cima da sua base. E sempre marca quais são os lugares mais altos. Por exemplo, eu vou fazendo um X nos lugares que são mais altos ou um círculo. E aí eu anoto quantos metros tem também pra eu saber. Essa aqui é a montanha mais alta de todas essas ilhas. Tem 2.200 metros. Essa é a mais baixa. Mas você pode usar essa técnica de papel alumínio e depois colocar areia com cola em cima pra fazer outros tipos de arte. Se você gostou dessa textura que fica da areia com cola. Outra coisa que eu uso muito é a massa de cerâmica fria. Por exemplo, essa ilha que eu tô fazendo é a ilha de Jurassic World. E ela tem um vulcão. Então, pra modelar essa parte que não vai ter a texturinha de floresta, eu usei a massinha de cerâmica fria. Eu gosto muito de trabalhar com ela, porque ela não é tão cara que nem as outras massas de escultura. E principalmente porque ela não precisa de forno. Depois de dois dias tá seca, pode pintar com tinta PVA nela também. Essa mistura é areia de aquário, tinta PVA e cola branca. Tem que colocar bastante cola pra ela endurecer. E aí você vai cobrir o morro todo com essa misturinha. Outro material que eu uso muito pra fazer esse efeito de gosma é a espuma expansiva. Eu uso pra fazer vasos, esculturas, telas. Eu amo esse efeito que ela fica. E considerando que ela aumenta muito de tamanho, ela fica umas cinco vezes maior depois que ela vai crescendo. É muito econômica, porque dá pra comprar por uns 30, 35 reais uma latinha dessa. E aí você consegue ter muito volume. Você consegue fazer... Não precisa fazer o efeito de gosma. Você pode depois esculpe ela com um estilete. Aí você consegue fazer coisas grandes e volumosas, gastando pouco. Sem ter que gastar muita massa, muita coisa. Eu tô usando essa espuma pra fazer agora a maior escultura que eu já fiz. Eu tô transformando essa minha ilustração em uma escultura grandona. Mas aí as partes que eu não quero que fique de gosma, eu vou tirando com um estilete. E essa espuma também pode servir de recheio. Você passa ela, depois corta no formato que você quer. E ela é bem volumosa, vai ocupar bastante espaço. E aí por cima dessa espuma, você aplica a massa que você tá acostumado. Ou então eu uso a massa de cerâmica fria mesmo. E daí você não vai gastar tanta massa. Porque por dentro vai ser só essa espuma que é muito mais barata. Pra fazer essa tela aqui que eu tô produzindo agora, eu usei muita coisa. Olha, eu já usei cola quente, dura epóxi. Vou mostrar pra vocês tudinho que eu já usei. Eu usei a espuma pra fazer essa parte preta. Aí eu passei assim na tela, pouco. Com bastante espaçamento entre elas, porque vai crescer depois. Pra fazer o coração, como ele vai ser muito grande, muito pesado. Eu fiz ele separado da tela pra colar depois. Porque ia dar muito trabalho fazer direto na tela. Então eu fiz ele assim, com massa de cerâmica fria. Eu preenchi ele com restos de outras massas. De quando eu tava estudando escultura, bastante coisa deu errado. Aí eu fui preenchendo ele com papel alumínio. Restos de outras esculturas que deram errado. Pra reaproveitar. Depois que eu já tinha bem o formato do coração e do fogo. Aí sim, eu coloquei ele com super cola na tela. E terminei de fazer os detalhes. Se você quiser aprender melhor como mexe com essa massa de cerâmica fria, que eu uso bastante. Vai lá nos primeiros vídeos do meu canal, que eles são sobre isso. Tem uns três vídeos de aulas de como trabalhar com essa massa de cerâmica fria. Eu gosto muito dela, porque depois de seca, dá pra lixar. E aí você lixa e dá um acabamento muito mais bonito. Outras massas, depois que seca, já era. Não tem, né? Como você ficar esculpindo mais. Aí depois que grudou bem, eu passei primer em tudo. Primer é um produto pra você passar nas esculturas. É tipo primer de maquiagem. Ele vai cobrindo os buracos. Ele vai deixando a escultura mais lisa. E dá pra enxergar melhor onde tem defeitos. Então depois de passar o primer, você consegue ver os buracos que ficaram. E dar uma arrumadinha nele. Aí eu comecei a fazer a parte derretida do coração. Eu ia fazer com uma cinta cerâmica fria. Aí eu vi que ia ser muito difícil. Então eu mudei a técnica e peguei a cola quente. Fui fazendo essas gotinhas escorridas com a cola quente mesmo. Porque daí ela já fica esse efeito de gota escorrendo enquanto ela endurece. Depois de fazer várias camadas de cola quente, eu usei um pouquinho de durepoxy pra fazer umas últimas gotas. E o durepoxy, ele é bem firme, né? Ele não solta mais. Então ele também deu uma fixada melhor nos que estavam meio soltos. Eu ainda não terminei essa tela, mas ela tá ficando assim. Falta terminar de pintar e eu vou colar algumas coisas que tenham significado pra mim nela. Acompanha meus próximos vídeos pra ver o que vai sair dessa tela. E agora, outro jeito de fazer a tela em relevo, de um jeito bem mais simples. Se você não quer fazer uma coisa muito complexa, você quer só dar um detalhe, só em alguns lugares. Fazer um olhinho, fazer um bichinho, alguma coisa assim saindo da sua tela. Aí você pode aplicar a massa de cerâmica fria direto na tela. Eu vou mostrar como eu fiz essa raia pra vocês terem ideia. Grande parte do meu público são de crianças e adolescentes. Então, quando eu vou pras feiras de arte e tal, eu levo umas coisas assim, fofinhas. Porque as crianças adoram. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre as ferramentas que eu uso pra trabalhar com a cerâmica fria. Bom, primeiro eu desenhei o bichinho que eu queria colocar aqui na tela. Recortei a silhueta dele. Aí eu peguei o desenho que eu fiz. Marquei a silhueta dele assim, em cima da tela, pra saber onde vai ficar. E fui aplicando a massa assim, pedacinho por pedacinho. Usei essa ferramenta de corte, que é tipo uma faquinha, pra ir tirando as partes que eu não queria. Aí depois eu usei essa ferramenta que é tipo um rastelinho, porque ele dá uma unificada na massa. Ele vai puxando assim, vai tirando os excessos e levando pros outros lugares que tem buraco. Passei um pouco de água com o dedo, pra dar uma alisada, pra ir melhorando já. Não precisa fazer tudo de uma vez, tudo no mesmo dia. Você pode começar um dia, terminar no outro, continuar no outro, né? Então primeiro eu fiz essa parte, só pra eu ter a base dele já. E depois que secou, ele ficou assim, olha. Aí agora eu pego uma lixa, como esse aqui é pequenininho, eu não consigo usar minha lixadeira. Aí eu uso essas lixas de madeira assim, dessas vermelhinhas. Pra lixar a cerâmica fria assim, de um jeito mais profissional, pra ficar um acabamento bem legal. Você usa primeiro uma mais grossa, aí depois você pega uma intermediária e por último uma lixa mais fininha. É mais ou menos igual lixar resina, você começa sempre do mais grosso e vai diminuindo. Aí eu lixei pra já fazer um acabamento melhor e coloquei mais massinha nos lugares que eu quero mais volume. Por exemplo, os olhinhos, essa parte das costas dela, apliquei mais massa. Se precisar colar a massa na outra, você pode usar cola de silicone ou então cola instantânea. Eu vou sempre usando o meu desenho de referência, ó. Essa parte daqui tem mais volume, coloquei mais volume aqui. Por último, eu uso essa ferramenta aqui de corte. Com bastante cuidado, eu vou tirando os calombinhos que ficaram. Essa massa de cerâmica fria, ela endurece rápido. Ela começa a endurecer assim que você tirou do pacote. Então você já tem que tirar essas coisas enquanto você ainda tá modelando. Porque é muito mais fácil tirar esses pelotinhos agora do que lixar eles depois de seco. Pra pintar a cerâmica fria, pode ser qualquer uma dessas tintas aqui. Pode ser a tinta PVA, pode ser acrílica fosca, acrílica brilhante, acrílica de bisnaga. Eu gosto muito da tinta PVA, porque ela é barata e porque ela seca rápido. A tinta acrílica demora pra caramba pra secar e poder fazer uma outra camada. A PVA, a cerâmica absorve ela. E depois de, sei lá, alguns minutinhos, já dá pra fazer a próxima camada. Então é isso, gente. Vou mostrar aqui alguns quadros em relevo que eu já fiz. Eu tô muito empolgada com esse tipo de arte. E a mensagem que eu quero passar pra vocês é substituir os materiais por outros mais econômicos. Mas não deixe de fazer arte. É muito comum quando você começa a estudar sobre artes plásticas e artes no geral. E eles ficam, ah, mas tem que comprar essa tinta importada. Ah, mas tem que usar essa massa pra escultura aqui e tal. Que custa 500 reais. E aí você que não tem grana pra bancar isso, você sente que você não faz parte desse mundo. E que você nunca vai conseguir fazer arte porque você não tem grana. Mas isso não é verdade. Eu uso as coisas que eu já tenho. Eu saio pela minha casa, vou caçando. O que que tem nessa casa que eu posso usar pra fazer arte? E não aquela mentalidade de eu preciso comprar mais. Eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais materiais. Eu preciso comprar, comprar, comprar. Porque o mais importante não é o quanto você gastou pra produzir aquela arte. O importante é se expressar. Passar sua mensagem. Mostrar os seus sentimentos. Colocar o que você sente na sua arte. Não importa o que você tá usando pra fazer ela. Eu também comecei uma escultura nova agora. E eu tô usando papelão pra fazer o recheio dela. Aí depois eu coloquei por cima papel alumínio. Papel craft amassado. Taquei durex, taquei durex. E só agora no final do processo que eu tô começando a passar a massa. Eu sempre tento gastar o mínimo de material possível. Porque senão sairia uma fortuna pra produzir uma escultura desse tamanho. E eu não tenho. Tem uma frase que eu gosto muito. Que é assim. Tudo que você achar que você pode fazer, vai lá e faça. A ação tem mágica. As vezes só faltava começar. Só falta você ir lá e começar a fazer. Se você ficar esperando o momento perfeito, os materiais perfeitos, você nunca vai começar. E depois que você começa, a coisa anda. Você aprende depois que você começa. Não tem como você aprender tudo antes pra depois começar. Pra ser um artista, só precisa fazer arte. Só isso, mais nada. O projeto da minha vida é fazer arte e ser acessível pra mais pessoas. Eu quero que todo mundo faça arte. Que todo mundo se divirta e se expresse. Se você gostou da minha ideia, se inscreve aqui no canal e me dá o seu apoio. E aí E aí